Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamir chegando mais uma vez. E olha a minha camiseta linda, maravilhosa. Você já sabe do que nós vamos falar, né? Gente, sábado, dia 26. Se eu estiver errada na data, daí a Valdete Esperandio Cruz me corrija. Mas dia 26, chá rosa. Aquela, aquele delicioso chá, que eu adoro. Gosto de ir lá, né? Pra ver as mulheres, entrevistar as mulheres. E também me deliciar com todos aqueles quitutes deliciosos que essas mulheres fazem. Com responsabilidade, amor e carinho. Deixa eu ver aqui. Pérolas da vida. Perfeito. Pérolas da vida. Gente, lindíssima a camiseta. Um tecido gostoso, fresquinho. Próprio do nosso calor, quem tem isso? Próprio do nosso calor, que já está começando. A Valdete Esperandio Cruz, ela é coordenadora do movimento Moarama Rosa. E é muito gostoso poder falar com ela e ver ela novamente, né? No programa da Tamir. Sempre no oferecimento de Cicrede Vale do Pequiri, Oftavita, hospital oftalmológico da cidade de Moarama, e também Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. Os 35 anos aí já no comércio, né? Com esmero e qualidade, sempre. E respeito por você. Tudo bem contigo, minha amiga? Olha que chique que essa mulher está. Ela é muito chique. Tudo bem, graças a Deus. Bastante corrido, né? Bastante trabalho. O Rotary vive em movimento, né? Esse movimento constante, e a gente junto com ele, fazendo as coisas acontecerem, né, Tamiris? E aí chegamos aqui, outubro rosa, passamos pelo nosso agosto azul, fizemos algumas ações bem bacanas também este ano, e agora chegando no outubro rosa, e para fechar, né, o mês, digamos assim, nós trouxemos o chá para o último sábado do mês de outubro. A gente sempre faz meio antes, no meio, mas no início, né? E esse ano a gente optou em estar trazendo ele para o último sábado do mês. Então vai acontecer no dia 26 do 10, lá na Casa da Amizade, né, como sempre. A partir das 15 horas estaremos lá com tudo que nossas convidadas têm de direito. Só um clube está envolvido? Na realidade é o Rotary Clube de Marama Catedral, né, que é quem... Que começou tudo. Sim, na realidade nosso movimento, ele completou 12 anos agora no... É tempo aí. É, no mês de setembro, né, completou 12 anos de existência, e nós estamos com a décima edição do chá rosa, através do Rotary Clube de Marama Catedral, né? Que nessa gestão está sob presidência da Deuzi Costa, que é uma mulher forte, uma mulher atuante, que está envolvida com a Câmara da Mulher. Então, assim, tem dado um apoio gigante para a gente, e os nossos companheiros, e os nossos parceiros, que nunca deixam a gente na mão, né, Tamires? Então, assim, é muito importante. Beijão, Deuzi, saudade de você. Você tinha que estar aqui, né? Infelizmente, ela não pôde, mas ela está lá com o chororô, que não pôde estar aqui. Queria muito. É, é uma mulher bastante atuante, resolvida, e que faz uma grande diferença. Nossa, muito mesmo, muito mesmo. Eu digo para ela que ela me ajuda tanto, que nem eu, quando presidente, me ajudava tanto. Ela ganha de mim. Quem é o responsável pelos quitutes? A Ana, né? Quitutes da Ana vai fazer para a gente. Que bom, Ana, um abraço. Mais um ano, né? A gente já tem aí uma tradição de trabalhar com ela, né? E ela conosco, ela, Suzane. Inicialmente, a gente estava com uma outra data, porque a Casa da Amizade estava comprometida nessa data do dia 26, e ela também não tinha condição de nos atender no dia 19, mas é aquilo que a gente sempre diz, né? A gente nunca pode lamentar nada, porque uma hora as coisas acontecem diferente, e acabou acontecendo, nós acabamos levando o chá para o dia 26, que era a data que a gente queria, e ela também estava livre para nos atender. Então, ela está conosco mais esse ano, mais nessa décima edição do Chá Rosa. Esse ano nós teremos a honra de ter novamente conosco a nossa madrinha, né? Podemos dizer assim, né? A palestrante Tânia Gomes. A Tânia estará conosco. A doutora Tânia. Ela estará conosco novamente, lá do Instituto Um Sol de Curitiba, né? Então, ela estará conosco palestrando, ela vem exatamente falar do tema Pérolas da Vida, com toda a dinâmica, com todo o conhecimento, com todo o trabalho que ela já desenvolve, né? Há 23 anos, né? Que é uma vencedora, como ela mesmo diz, né? Eu sou um furacão rosa e uma vencedora. Há 23 anos que ela se curou do câncer e foi um propósito de vida dela, né? A partir de então, quando ela saiu do hospital, quando ela conta essa história, a gente fica bastante emocionado. Quando ela saiu do hospital, e ela saiu com um chapéuzinho, né? Ela falou assim, a partir de agora, o objetivo de vida meu será levar essa mensagem para todas as mulheres, né? Ai, que bacana. A partir daí, foi construído muita coisa, né? Hoje ela tem o grupo das Embaixadoras do Bem. Hoje mesmo, ela está na região de Cascavel. Ela está numa turnê aqui na região de Cascavel, fazendo a palestra em nove municípios. Com a semana inteira, ela vai embora amanhã somente. Então, assim, um trabalho de uma parceria muito grande, compartilhar muito conhecimento. Então, assim, as mulheres que tiverem a oportunidade de estar conosco no dia 26, terão o privilégio de vivenciar momentos incríveis, coordenados por ela, né? Mas que foi construído de acordo com a nossa carinha, a nossa necessidade, né? Então, assim, idealizado por nós, juntamente com ela. Então, vai ser um trabalho fantástico, né? Com as dinâmicas que ela vai estar trazendo. Super surpresa. Você sabe que eu adoro surpreender, né? Então, tem várias coisas. Mas, assim, pérolas da vida, né? Ela nunca deixa eu surpreender vocês. O significado das pérolas, né? Toda a questão, né? De como que a pérola chega pra nós, né? O que ela passou? Então, essa correlação das pérolas com uma mulher que se descobre com um câncer de mama. Como que isso tudo pode acontecer da forma mais leve possível, com muito mais fé, com muito mais otimismo, esperança, né? Nessa busca da cura. Então, assim, promover saúde. E é através desse momento que nós teremos com ela de construção de um processo de autoconhecimento que, pra mim, é o ponto alto do nosso evento. É claro que recheado de uma série de outras coisas legais, bacanas, como sempre a gente coloca, né? Atividades culturais, depois, né? O chá, né? Que não é só um chá. Tem muita coisa gostosa pra gente se deliciar. Cheio de surpresas. Se deliciar lá, né? Então, assim, é um momento especial pra todas as pessoas que puderem estar conosco. A gente tá divulgando. Nós conseguimos, né? Os patrocínios para as camisetas. Então, assim, a pessoa vai comprar o convite, o convite do chá e vai levar a camiseta pra poder usar, inclusive, na tarde do chá. Na tarde do chá, durante outubro. Exatamente. Então, assim, os convites estão disponibilizados lá na nossa parceira de todos os anos também, a loja Navan 10, que agora está na baixada da Avenida Paraná, em frente à Jovovia, ali, no antigo supermercado Musamar, naquele prédio. Então, o ponto de venda oficial nosso é lá, a pessoa compra o convite, prova a camiseta. Loja Navan. Navan. N-A-V-A-N. É, não vou confundir nomes. É, Navan 10. Navan 10. Isso, na Avenida Paraná. Exatamente. Os convites viáveis a todos, o valor, tudo certinho. É, na realidade, assim, a gente precisa esclarecer que o valor do convite é o custo fixo daquilo que a gente oferece. Esse é um evento que nunca visou lucro. Nós não vendemos o convite com o objetivo de gerar lucro pra fazer qualquer outra coisa. não, a gente estabelece ali o valor do convite baseado nas despesas que a gente tem. Então, assim, tem ano que é mais em conta, tem ano que é mais caro, dependendo do que a gente oferece. Então, esse ano nós teremos uma palestrante, ela vem de fora. Então, assim, tem os custos de tudo isso que são agregados. Nós, o ano passado, nós não realizamos o chá. A diferença que a gente encontra hoje em termos de valor pra comida é assustador. Então, assim, a gente tá com o valor de 90 reais do convite com a camiseta. Nossa, tá bacana, tá bem acessível. Eu não considero um valor alto, até porque você vai comprar uma camiseta da qualidade dessa camiseta. Maravilhosa. Uma blusa, digamos assim, nesse valor, só ela você vai pagar isso, ou mais. Então, assim, e você tem a oportunidade de estar vivenciando um momento muito especial que é o chá rosa. Então, e vai, vão curtir, vão presenciar. Quem não conhece muitas mulheres lá, vocês vão fazer novas amizades e amizades com certeza que podem ser pro resto da vida. Cada um com a sua história. Muitas mulheres que estarão lá, elas já passaram pelo câncer ou estão em tratamento, né, da doença e que estão lá de cabeça erguida, com o seu lencinho e tudo mais, mas estão lá pra dar aquela palavra amiga, aquela palavra de conforto. Sim, é um momento, um momento de descontração, de conhecimento, né, e ao mesmo tempo de descontração. É um momento que a gente deve se dar de vez em quando, né. De vez em quando a gente precisa dar uma paradinha e falar, opa, hoje é meu dia. Hoje é meu dia. Hoje é só meu. Hoje eu tô indo pro chá rosa porque a tarde é minha, né. Eu vou, sei que eu vou aprender coisas, mas eu também vou me divertir muito lá. Então, acho que é isso, sabe. É um evento que nos engrandece muito porque a gente sabe que a gente tá cumprindo uma missão aqui. Nós não estamos nesse mundo por acaso, né, e se Deus me deu essa missão, eu vou levar ela até onde eu tiver condições de levar. Né, lógico que pode chegar um momento que a gente não consiga mais estar fazendo, mas enquanto a gente pode, a gente tá fazendo. É um evento que ele já tem a sua credibilidade e quando a gente vai para os meios de comunicação, o gostoso é que a gente encontra as pessoas que vivenciaram esse chá. São 10 anos, né, não é a primeira vez. Não é a primeira vez, né. Então, as pessoas sabem muito bem do que é que nós estamos falando. E quem nunca foi, fica o convite, né, para que vá participar com a gente, vá viver novas experiências, nos ajude a ajudar. Acho que esse é o tema. Então, fica o convite dia 26 de 10. Nossos convites estão disponibilizados lá na loja Navan. Procure, pá, você pode pagar com o seu cartão, né, pode fazer um pix também. Pode nos procurar, pode buscar informação através do telefone 36261010, que é o telefone da Navan 10. E pode procurar a gente nas nossas redes sociais. Porque, assim, é Instagram, Facebook, a página da campanha do Moarama Rosa. Chama a gente que a gente atende. É verdade. Ela é uma verdadeira pérola. Porque a Valdez é sempre muito envolvida com esse chá. Aliás, não só com isso, nós estamos falando do chá. É uma mulher envolvente. Vale a pena. Então, entrem em contato e participem deste chá. Faça com que este momento seja só seu. Ok? Muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente. Eu que agradeço imensamente. Um prazer enorme revê-los. Eu também fico muito feliz. Estava com muita saudade. Ela vai embora e não dá nem oi mais. Estou morando aqui e lá. Estou meio dividida, mas está tudo certo, gente. E o programa da Tamir chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de todos. Eu fico muito feliz, muito feliz. E como eu já falei várias vezes, quando eu consigo trazer um amigo que faz tempo que eu não vejo. Então, é como o caso da Valdete esperando o Cruz, que eu já conheço há muito... Não vou falar de quantos anos, porque vou falar de duas velhas. Desde que você veio para a Marama. Pronto. Tudo certo, gente. Eu fico por aqui. Beijos, abraços. Até uma próxima. Oi, gente. Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicred que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho